Só eu e Deus sabe tudo que eu tô sentindo. O meu sobrinho, né, que tava com ele, aí veio me avisar. Ele falou, tia, o Carminhiel tá pegando fogo lá no FIT. Aí, foi na hora que eu corri, eram as duas horas. E aí o que você fez? Aí eu corri pra lá, né, cheguei lá, pulei o muro e peguei ele e trouxe ele assim pro vizinho do muro e fiquei esperando o bombeiro chegar. Nós fomos acionados inicialmente com três equipes, né, uma equipe de salvamento, né, e duas equipes de resgate. Sendo uma dessas equipes de resgate, uma de suporte avançado, né. Como o nível de tensão, né, da substração é muito alto, né, não é necessário que a pessoa entre em contato com a fiação, né, pra receber essa descarga, né. Devido a algumas condições locais, como umidade, né, se a pessoa tá descalça ou não, ela, devido também a proximidade, né, ela pode receber essa descarga elétrica, né, devido a um arco elétrico formado, né. Isso aí pode causar grandes queimaduras, né, e lesões nas vítimas. Eu já, eu, eu mesma, tá quase que cinco anos que eu moro por aqui, mas eu não sabia que tinha aquele trem ali, eu não sabia que o menino pulava a raia, pulava lá pra pegar a raia, eu não sabia. E eu perguntei pro coleguinha dele, ele disse que ele nunca tinha pulado, a primeira vez foi ele. E outra também, que tivesse que ser, que ele não tinha pulado, que ele sabe que tinha energia, ele sabia que tinha energia. Queimaduras predominantemente de segundo grau, né, por todo o corpo, né, cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, inferiores, dorso, é, por cerca de 90% do corpo. Eu saí de lá, era uma quarta meia-noite, hoje de manhã, aí ligou e deu o boletim da UTI, falou que ele tá em estado grave, tá respirando pelo ajuste de aparelho, e já fez três cirurgias já, e ele falou que o estado dele é gravíssimo. As crianças, né, devem procurar soltar as pipas em locais adequados, né, longe de antenas de TV, antenas de rádio, longe da fiação elétrica, né, e além disso, né, com relação a cerol, né, não fazer o uso de cerol, né, que também é uma, traz muito risco, né, a motoqueira despedece, né, além disso tudo, também há as quedas, né, devido o pessoal tá correndo atrás dessas pipas.